Olá caros amigos que acompanham nosso canal Autor da Própria Saúde Hoje eu estou aqui para um momento muito especial Hoje eu trouxe uma amiga muito querida, Tereza Cristina Ela passou por um problema de saúde e encontrou solução através das plantas medicinais O projeto Autor da Própria Saúde pôde oferecer para ela orientações Uma maneira de tratar o seu problema E ela conseguiu um resultado excelente simplesmente com o uso das plantas medicinais Por isso eu pedi que ela viesse hoje e que ela desse o testemunho dela Para que você que está aí também perceba que as plantas medicinais podem funcionar para você Que pode ser um resultado importante na sua vida também Obrigado Cris por você estar aqui Bom dia Daniel, bom dia pessoal do canal Meu nome é Tereza Cristina, mas podem me chamar de Cristina Eu tenho 46 anos, sou de Pindamonhagaba, somos amigos de longa data Eu vinha passando por um problema já há anos, bem uns 3 ou 4 anos já Passando por esse problema, que muitas mulheres também passam, mas nem sabem Elas vão ao ginecologista, elas se tratam com hormônio, elas tem TPMs horrorosas Querem matar os maridos enforcados, os filhos Muito comum isso Na época de menstruar se sentem horríveis, porque é incomodativo, é fluxo, é dor E aí um dia, eu conversando com o Daniel, eu comecei a reclamar Dani, eu não aguento mais Eu tenho um problema de adenomiose, que é a inflamação da capa do endometro Somente no período de menstruar, olha que coisa legal Aí o fluxo aumenta, fora a endometriose, que já tinha começado por conta do outro problema Então você tinha os dois problemas, você tinha adenomiose e endometriose A endometriose num grau bem menor, mas a adenomiose numa situação bem, bem chata Uma ginecologista falava pra mim, você tá da idade, você tá começando a entrar no climatério Daqui a pouco você para de menstruar, você tem que fazer exercícios físicos para diminuir essa menstruação Até que em abril de 2015, eu mestruei tanto, tanto que eu usei 32 absorventes externos e 10 internos ao mesmo tempo Durante 10 dias Nossa, e em questão de dores e de incômodo, como é que era pra você? Eu não tenho a dita cólica menstrual abdominal, eu tenho uma espécie de contração É por baixo, é como se eu fosse ter um filho de novo Nossa Então assim, todo mês eu tinha um parto E em casa, com a família, como é que era? Quando você tinha essas crises, como é que era em casa? Era um conflito, né Daniel? Qual o marido que aguenta? Qual o filho que aguenta? Quem é que aguenta? Você nem mesmo se suporta, só em pensar que eu ia menstruar, eu começava a ficar irritada Ou seja, estado emocional também Já foi agravando, eram as TPMs, eram dores de cabeça, enxaquecas insuportáveis Nesse período eu não prestava, eu ficava de cama, eu cheguei a ficar de cama mesmo Então foram 4 anos nesse processo? Nesse processo A todo mês? Aí quando foi em 2015 que eu tive esse volume enorme Eu falei, eu tenho que mudar de ginecologista Começou aí o meu levante Eu falei assim, eu tenho que mudar de ginecologista, isso não está dando certo E tal Aí eu achei uma outra ginecologista que só de olhar os exames que eu levei pra ela Ela falou assim, mas você vai menstruar o mundo mesmo, você tem adenomiose Pra essa irritabilidade toda ela me passou cloridrato de sertralina Isso controlava o seu estado emocional? Controlava, mas você fica letárgico E ela me passou um anti-inflamatório que eu também só tomava no período menstrual Chamado meloxican Beleza 4, 5 meses 40% de menstruação de 100 Era um resultado incrível Incrível Só que durou só 4 meses Ele voltou gradativamente ao que eu tinha Aí depois ela me passou um anticoncepcional bem forte Nós estamos com um cachorrinho latindo ali no fundo Vocês não ligam não, tá? É um... Tá aparecendo aqui com a gente É um convidado especial O cachorrinho do fundo E aí conclusão da história Eu tomaria, menstruaria bem menos Beleza Nossa, foi... Ajudou Ajudou Eu ganhei um trombo Ah... Que tá até hoje aqui Que eu vou ter que fazer cirurgia Mas só que isso aqui, Daniel, virou uma... Em função do anticoncepcional É Ele me deu um derrame enorme Eu fiquei... De cama Por conta do derrame Então existe um... Um risco Um efeito colateral e um risco Sim Sério do uso Se você já tem, que é o meu caso Que já fiz cirurgia vascular Já limpei as pernas Já... Né? Eu já tenho uma tendência A um trombo Aham Né? Aí me deu isso Troca de novo Anticoncepcional Mas todo mês eu tinha um escape Não era um controle 100% então? Não E o escape me fazia passar vergonha Porque como ele era uso contínuo Eu nunca sabia quando ia vir O escape O escape Aí uns dois meses depois A gente se encontrou na casa de um amigo em comum E eu comentei com o Daniel Daniel, não aguento mais isso Isso está acabando comigo E é ele Eu tenho a solução para você A tintura que é a Cristoma É uma tintura feita com quatro plantas Que são muito benéficas para o sistema reprodutor feminino Então lá tem Artemisia Lá tem Kitoco Tem Eva de São João E lá tem Folhas de Amora Esse conjunto de plantas tem uma ação tão eficiente em tratar o útero Que em casos, por exemplo, de miomas Consegue controlar o fluxo Consegue controlar a dor No caso de adenomiose De endometriose E de outros problemas uterinos Ele é muito eficiente Esse conjunto de plantas é muito eficiente Nesse tipo de tratamento Quanto tempo você tomou a tintura? Seis meses Seis meses tomando tintura Um, uma vez por dia, trinta gotas Trinta gotas, uma vez ao dia Era uma coisa assim Eu já levantava Antes mesmo de tomar o café E como é que foi quando você foi ao médico Depois de fazer o tratamento com as plantas? Então, eu primeiro fui fazer o ultrassom Eu tenho uma clínica de confiança Que eu todo ano já faço Controle, né? O acompanhamento feminino todo E aí, essa mesma Eu sempre faço o ultrassom com a mesma médica Começou a fazer o ultrassom Então O que aconteceu aqui? Nós temos uma redução de um quadro aqui Que eu não estou entendendo De um ano para o outro O que aconteceu aqui? Eu falei assim O que a senhora está vendo aí? Aí ela Então A sua parede do endometrio Afinou uma quantidade muito considerável Fininha Até mesmo a endometriose Teve uma redução considerável A adenomiose Uma redução considerável E eu tenho um escape Que não dá três dias de carefree Uau O sonho de toda mulher Não menstruar É como se eu estivesse no uso do absorvente diário Normal É, vem, vai E o resultado final então desse tratamento Desses seis meses de tratamento Com as plantas medicinais Foi de você recuperar então a sua qualidade de vida Eliminar as dores Não tenho mais as TPMs Acabou Tudo regulado Tudo regulado A parte emocional A parte física Não tem Não tem Com trinta gotas de tintura Uma vez ao dia Uma vez ao dia De manhã Para não esquecer Eu já Opa Dá isso aqui A médica falou assim O que você fez? O que a doutora Melissa passou para você Para dar uma Em um ano acontecer Uma melhora tão considerável Porque isso não é comum Não Não Falei então Eu vou falar para a senhora O que eu não falei para a minha ginecologista Você não contou para a ginecologista Não Eles não aceitam Eles não veem uma Uma validade Eles acham que planta medicinal Não vai fazer aquilo Que a holopatia consegue fazer Aí eu falei para ela Então doutora Simone Eu não lembro agora exatamente O nome das plantas Mas eu tenho um amigo fitoterapeuta Ele me viu sofrer Com a questão do excesso de menstruação E todos os incômodos E ele me passou uma tintura Que contém algumas plantas E eu estou tomando isso já há cinco meses Na época Cinco meses mais ou menos Aí ela parou assim Ela estava com a mão lá naquele joystick Na máquina O que? Eu falei é Que isso Para a medicina convencional É inacreditável Ela falou Eu nunca vi uma redução tão grande Em tão pouco tempo O deloxicam é um paliativo A sertralina é outro paliativo E o anticoncepcional também é um paliativo Era só para esperar você chegar na menopausa de verdade Para poder acabar Foi isso mesmo que a médica me falou Mas aí eu sofria Isso é para mostrar para as pessoas Que nem sempre o médico está certo Não quero dizer que a medicina é ruim Ou que os médicos sejam ruins Mas eles não têm o conhecimento sobre as plantas A faculdade de medicina não prepara um médico Para entender o uso das plantas E fazer uso das plantas Então às vezes você vai no médico Ele vai te dar um diagnóstico Até vai dizer para você que o seu problema não tem jeito Não tem cura Não tem solução Você não deve aceitar de cara esse diagnóstico Você tem o direito de procurar uma alternativa Uma alternativa natural Uma alternativa que talvez a medicina até não concorde Concorde e não confie Outro olhar sobre o seu problema Que foi o que a Cristina fez E que foi o que resolveu o problema dela O problema do útero dela Então hoje eu falo para vocês A partir do exemplo da Cristina Não aceite um diagnóstico fatalista do seu médico Procure alternativas Se aprofunde Estude Procure informações Procure quem entende do assunto Para te orientar Um profissional idôneo Um profissional idôneo Que realmente esteja comprometido com seus resultados E faça com que Da maneira como você realmente acredita Que deve cuidar da sua própria saúde Assuma o controle da sua saúde Do que acontece com o seu corpo De verdade Assuma essa responsabilidade E eu vou dizer mesmo gente Hoje eu tenho Nesse sentido eu tenho Outra qualidade de vida Outra Outra E hoje como é que é na sua casa? Nesse sentido maravilha Porque Tem uma nova mãe Uma nova esposa É você não Você não tem mais Aquela irritabilidade toda Não tem mais A coisa mais rara É eu ter uma dor de cabeça E com certeza Por outros motivos Não por esse Não tenho mais Aquelas enxaquecas De ficar de cama Gente Eu ficava De cama Parecia que eu estava Eu começava a menstruar Era a sensação que eu tinha Que era como se Tirassem a minha carga Sabe? Se fosse chupando Assim a carga Era uma linha tenue E olha Assim como Da Tereza Cristina A gente tem muitos Outros relatos De pessoas no canal Que conseguiram Melhorar sua qualidade de vida Recuperar sua qualidade de vida Sua felicidade Sua liberdade De viver a própria vida Simplesmente com o uso de plantas medicinais E essa realidade E essa realidade é possível Para você Que está ouvindo agora Se você tem algum problema E gostaria de tratar com as plantas medicinais Estude as plantas Procure informação Faça seus tratamentos Procure orientação Eu tenho certeza Que você consegue Se não for o caso De você curar realmente Esse problema Que é um problema grave Crônico Eu tenho certeza Que você recupera Sua qualidade de vida Recupera sua mobilidade A sua liberdade De viver a sua própria vida De viver o seu casamento De viver a sua Sabe A sua própria felicidade Isso é Com certeza Algo que as plantas Podem fazer Bom pessoal Eu quero só agradecer A disponibilidade A generosidade Da Cristina De estar aqui com a gente hoje Contando a história dela Compartilhando Os resultados dela Com a gente E que a história dela Possa ser referência Para muitas mulheres Que estão assistindo agora Nesse momento E que procuram Solução e tratamento Para problemas como o dela Ou para qualquer outro Tratamento de saúde Que você precise As plantas estão aqui Para te ajudar O que você precisa É permitir Que as plantas medicinais Trabalhem a seu favor Que elas transformem A sua vida Sua saúde E sua realidade Obrigado Cris Obrigado de verdade Obrigado pessoal do canal Obrigado a Juliel Pela oportunidade Também de falar De algo que É uma experiência Muito válida Você que tem Você mulher Que tem Todos os desconfortos Né Próprios Da saúde Da mulher Procure se tratar De uma forma Mais agradável Menos agressiva Sem efeitos colaterais Se contar que a mora Está repondo A minha Minha hormônio Da terceira idade Os estrógenos Os estrógenos Né Então Para vocês que ficam Muito obrigada Obrigado Cris A gente continua de novo O mosquito Aqui assim Aí eu E eu não estava nem sentindo Eu No vídeo vai aparecer Minha cara Eu não sou eu Não sou eu Um Visite Imaginar Um Bem Legenda Adriana Zanotto